Fala rancheiros! E aí, beleza? Hoje nós vamos escolher nosso novo carro, nossa nova caminhonete do canal. Como foi ganha na enquete, ficou entre as picapes pequenas e as picapes médias. Então a picape média ganhou. Na picape pequena só existe versão flex, por isso foi a opção flex. Na picape grande eu optei pela diesel, porque o preço fica muito próximo ali e tal, das semi-novas que eu procuro, então, e a galera votou diesel, e é isso aí que ganhou. Nós vamos achar uma picape diesel dentro do teto do orçamento do canal, como foi dito no vídeo. Se não assistiu o vídeo, ele tá aqui, tá? Vendi minha Hilux, lá tá contando tudo. Vamos lá. Bom, estamos aqui na aba do Shopping Car, galera, e vamos colocar aqui carros. Vamos começar com a Nissan Frontier. Já vamos colocar o topo de preço, tá? Vamos colocar de 50 mil, porque não adianta. Vou colocar até 65 mil, que dá pra passar um pouquinho aí, se tiver de carro bom. Não vou ficar procurando um carro fora do preço do canal, beleza? Estou optando por um carro automático, todo mundo de vocês já sabem disso, certo? Então, aqui, ó, vamos colocar as versões que tem aqui, vamos ver aqui, LE, que seria a completa, né? 2009, olha, tem uma 2011-12, que tá por 11-200. É manual, mas LE não é todas automática. Gente, eu não entendo de Mitsubishi, entendeu? Então, não me julguem. Eu nunca tive Mitsubishi. S, eu sei que é a mais básica. S, acho que é S, XZ, SE e LE. É assim que funcionam elas, pelo que eu sei. XZ, vamos ver a XZ aqui, 12-13, 12-13, 56 mil. Bonita caminhonete. Eu acho bonita as... Nissan, eu acho bonita a Nissan. Vamos ver a coisa da ESO. Olha, rapaz, tá bonita aqui, hein? Já tá com os pneuzão cravudo. Vamos ver o que é isso. Para agora. Banco de couro. Especivinho lá do... Galera, eu vou olhar só no Shopkar, tá? Que é no meu estado. Então, eu tô vendo... O meu estado é o que mais tem caminhonete à venda, tá? Vamos olhar o Shopkar mesmo. Olha aqui o tanto de missão que tem aqui, tá louco? Vamos olhar, vamos ordenar como mais novo. Para a gente conseguir pegar o carro mais novo que a gente conseguia. 13, 14, uma S, 63 mil. 65 mil, 65 mil, 56 mil, uma S também, que é luta básica. Mas o que será que é essa automática? Cara, não tem nenhuma automática, tá bom? Na faixa de preço, será? E não vai ter o tomático, galera. Manual. 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 Manual automática. 1,089, galera. 2,042 mil quilômetros. 1,089. Prata. Prata é uma cor boa, porque se passar galho, essas coisas, é fácil. Eu consigo pular em casa, sabe? Para tirar. Cores escuras, eu gosto. Quem que não gosta de um carro preto, bem cuidado. Mas, se a gente for pescar, você já sabe, né, galera? Olha, tem outra aqui, bonita preta, hein, cara? Manual. Galera, tem uma caminhonete automática Nissan, anunciada na nossa faixa de preço automática. Que ela está 53 mil e 900, que é essa daqui. E ela é oito modelos móveis. Galera. Bom, vamos procurar. Gente, OLX, eu não vou colocar aqui, porque eles têm muito golpe, muito golpe. Tem carro lá, já vende carro, já comprei carro lá. Tem carro mais barato, tem carro maior parte com particular. Porém, você tem que entrar em contato e tudo mais. Isso aqui, a gente está fazendo uma pesquisa de preço, tá? Vamos para a segunda caminhonete aqui. S10. Galera, estou prisando automático. Se for partir com o manual, tem muita opção, tá bom? Muito. Só que eu estou prisando automático. Mais uma vez, por isso é isso. Então, não estou procurando a Fitbook por conta disso. Mas, já vou deixar claro que eu tive duas Fitbook. Sou apaixonado pela Fitbook, pelo barulho do motor, pela potência do motor, pelo conforto da caminhonete. Lógico, você andar em quatro pessoas grandes lá dentro, é desconfortável. É uma caminhonete antiga, tá? Então, era um conceito diferente. Mas, cara, a caminhonete é macia. A caminhonete não quebra. A caminhonete é econômica demais. O motor é o melhor motor que existe em MWM. Não existe melhor. Então, infelizmente, eu vou passar por cima das Fitbook. Cara, tem... Já vamos filtrar o ano aqui, cara. 2012. Vai ter, mas vamos colocar aqui. Tem duas caminhonetes, que uma é R$64.900 e outra R$65.000. Vamos abrir as duas aqui. Manual, lógico, aliás. Os BF estão novos. Isso conta muito. É muito caro pra ninguém o carro. Cabine simples, galera. E a outra é cabine simples também. Poxa. Essa ideia é só se, então, eu encontrar alguém entregando a concessionária, algum amigo que esteja colocando numa troca com valor diferente. Como eu falei pra vocês, vai ser questão também de oportunidade de negócio, tá? Muitas vezes temos conhecidos ou amigos que tem carro que vai entregar no negócio e tal e falam, ó, você quer comprar, você quer ficar, entendeu? Então, assim, oportunidade de negócio, né, galera? A S10 está acima da alçada do canal, as anunciadas, pelo menos. Vamos filtrar aqui. De 50.000 a 65.000. Certo? Já apareceu aqui, ó. Manual aqui também, cara. Vamos colocar diesel. Tem pouquíssimas, cara. Mas tem automático, ó. A Triton já tem automática no nosso valor aqui também, né? Mesmo ano da Nissan, galera, ó. Mi 8.8. É, vou ter que pedir pra mulher pra um guiar no orçamento do canal, hein, cara? Aqui tá bonita, ó. GL. Tá com os faróis já de HPE. A roda é horrível. Interior nem se fala, né? Bárbaridade. Mas é manual, galera. Então, eu não dei êxito na... Na... Nenhuma. Ficou a HP aqui, que é a única automática da Triton. Tá? Temos algumas opções. Na Nissan a gente tinha uma. Esse 10 não teve um preço. A... A automática da Mitsubishi, temos algumas opções. Temos essa 2008. Essa 2009. Essa 2009. Que é vermelha. Eu não quero vermelha. Isso aqui é manual, será? Vamos ver. Às vezes o cara não se é errado, galera. Isso aqui é GLS. Cara, tá bonita essa, hein, velho? Eu tiraria esse overbump, esses cromados aqui. Mas tá bonita. A roda tá diferente, mas não tá tão feia. Todas as Triton fazem isso daqui. Todas, todas, tá, galera? Tá com um rádio aqui embaixo. Esse cor é liso. Bom, mas é o orçamento do canal, galera. É 2008 aqui. Não fala quilometragem. 53.800. Preço bom. Até pra dar uma briga, né? 57.000. Isso aqui tá com particular. 198.000 quilômetros. Manual, vistura cautelar. Muito interessante isso aqui, cara. Pneusada tá boa, aparentemente, ó. Não tem funilaria a fazer aqui atrás. Que todas têm. Tá bonita a frente. O interior tá bonito. Muito bonita a caminhonete do carro, hein? Olha. Soleiros. Tá bonita essa caminhonete, galera. Bonita mesmo. Bom, vermelha, galera. Eu já falei que eu não queria, tá? Mas na Mitsubishi é até bonita a vermelha. Cara, será que a caminhonete do canal vai ser vermelha, velho? Você é louco, velho. Aí, ó, viu o que eu falei? O cara anuncia errado, galera. O cara anuncia errado. Aqui não tá falando que é automática, e ele é automática. Porém, esse câmbio de quatro marchas aqui, é aquele câmbio uma delícia, né? Você vai... Meia hora pra ultrapassar. É um câmbio super burro. Mas é assim, é o orçamento do canal, né, galera? 58,900. Aqui, essa aqui tá com cara de desespero pra vender, ó. Tem até um número no parabrisa. A automática também, galera. Viu o que eu falei? O pessoal anuncia errado, velho. Tem que abrir pra ver. Ó, cara, bonita, hein, velho? Tá bonita. Pneusada nova. Caminhonete bonita, velho. Gostei dessa, hein? Gostei dessa bichinha aqui, galera. Tá lá em Campo Grande. Brilhante. Opa! Essa tá mais bonita ainda. Cê tá doido. Ó. Os pneuzão 285 já. Novo ainda os pneus, cara. Tá parecendo um desenho daquele Vigoros. Cara, essa caminhonete tá linda, hein, galera? América Veículos. Dourados. Cara, dourados é incrível. Sempre tem caminhonete bonita lá. Inclusive, uma das minhas S10 mais bonitas, um dos carros que eu mais gostei, eu busquei em dourados. Cara, a lata dela tá lisa, hein? Não, essa aqui ganhou. Sessenta e um mil e quinhentos. Oito, oito. Ó. Os bancos tá bonitos, não tá liso ainda. O volantão bonito. Bom, da Striton, essa daqui foi a melhor dentro do orçamento do canal. Tá? A gente viu, então, Nissan, S10 não tem, só se for oportunidade, dentro do valor ou manual. Manual daí a gente vai em pré-F250, entre vários outros fatores. A gente vai em pré-F250, e agora Mitsubishi. Vamos lá agora, qual caminhonete? Amarok. Lembrando, galera, o teto do canal. Não adianta vocês comentarem. Compra uma Dodge Ram. Compra uma Air Lux nova. Meu sonho, galera. Ainda não é o momento. Não tenho condição pra isso agora. Voltando aos problemas técnicos com memória. Quem não sabe, eu gravo com um iPhone 11 Pro e uma GoPro. E o iPhone 11 Pro é 64 GB, então vive dando problemas com memória. Sendo que eu tenho 2TB de iCloud, mas não adianta nada. Bom, vamos lá. Galera, agora nós vamos pesquisar Amarok. Tá? Amarok. Vamos lá. Vou colocar o preço aqui, porque eu não vou ficar enchendo o saco das pessoas. Deixei bem claro no canal lá também, no vídeo, o teto do canal, galera. 60 mil. 65 mil vai. Ih, tem aquele show, tal, tal. Beleza? Então vamos lá. Vamos olhar os Amarok que estão entendendo esse preço. Que sejam automáticos. Não é automática, não é. Pode ser que seja. Pode ser que seja. Nenhuma automática anunciada na Casa de Valor. Olha que caminhonete linda, galera. Que caminhonete linda. Ah, o Dixepack. Esse pneu que estava na Air Lux. Ótimos pneus, viu? E duro esse pneu, viu? Só que é o seguinte, galera. Que nem eu falei pra vocês. É questão de oportunidades. Meu SUV de Amarok, anterior dessa, foi vendido nessa faixa de preço aí. Aero cabeçote era novo. Que é o que dá problema. DPF, EGR e bomba B off. Isolado pela DigiPower. Tá? E assim, é o que dá problema em Amarok, galera. Você tenta isolar certinho. Sabendo a procedência. É uma ótima caminhonete. Eu, particularmente, gosto. Mas aqui não está no nosso destino ela agora. Vamos pra qual Ranger. Ford Ranger os dentes. Que a conta é caro. 50 mil a 65 mil. Vamos colocar aqui diesel. Só tem 10 diesel. Nem tem uma 3.2 e é cabine simples, galera. Não tem Ranger automático na casa dos 65 mil. Tem. Se procurar no mercado, você consegue. Pessoa que vai entregar no funcionário. Pessoa que está desfazendo. O LX. O Webmotor. Entendeu? Se você procurar um amigo. Entendeu? Que vai entregar o carro. Entendeu? Isso aqui é preço que a carragem vende. Então, assim, galera. Não tem nenhum anunciado. Então, estaria acima disso. Dessas antigas, não faz sentido eu querer elas. Porque, senão, eu teria que pegar esse 10 MWM. E, pra mim, esse 10 MWM dá um couro nessa caminhonete aqui. Vamos lá. O que falta agora é Toyota. Tá, galera? E, Toyota, a gente já sabe que não vai rolar. Por conta que o último carro do canal foi uma Toyota. Certo? Então, galera, eu acho que, tipo assim, ficaria chato outra Toyota, certo? Mas eu já vi as Toyotas que tem, tá? E seria essa daqui, automática. E a Toyota, eu vou falar pra vocês, galera. Eu não tenho medo de pegar uma Toyota 2006, viu? Não tenho um pingo de medo. Não tenho um pingo de medo. Tem que ser de 5 ou 6. Não tem problema, galera. Não sei o que faz pra arrumar ela. Olha essa daqui como que tá bonitinha. Manual. Não rola. Essa tá linda, galera. Eu já vi ela. Tá linda essa caminhonete. Lisa de lata. Frente original. Adesiva é original. Lanterna original da época dela. Tá? O interior tá bonito. Tá? Não tem modelação nenhuma. Painel original. Tudo bonitinho. A caminhonete é ótimo. 198 mil quilômetros. Dentro da caça de preço aqui. 2006, 6. Essa daqui é manual. Tá fora. Essa aqui é bege. Tá fora. Essa daqui, inclusive, tá aqui na minha cidade, galera. Tá? Ela é 6,6. 62 mil. Adesiva original. Lanterna com o M12, eu também faria isso. As rodas são originais ainda. Só que aqui já tem o retrovisor trocado. Pisco muito feio. Pisco os dois. Eu não gosto. Frente da 2009. Só que não colocou o para-choque nem a lanterna. Só colocou a grade. Então, assim... Mas tá boa. Dentro da caça de preço também. Só que, galera, não vai rolar a Toyota. Todo mundo já sabe disso daí. Nossa, tá fosco até na foto essa aqui. Tô fora. Todo mundo já sabe isso aí, velho. Que vai ser outro carro. Pra gente fazer coisa diferente. Pra gente conhecer um carro diferente. Tá? Gosto muito de Toyota. Todo mundo sabe. Mas todas as caminhões têm seus pontos positivos. E a gente tem que estar aberto pra conhecer todos. Tá bom? E é isso, galera. Tem bastante dúvida. Mas muita gente mandando os mesmos carros. Até amanhã. A gente já definiu o novo carro. Se Deus quiser. Pra gente ir atrás dele. É isso aí, galera. Deixa o like. Compartilha com os amigos. Ative o sininho da notificação se eu estiver gostando. Beleza? E, galera. As votações que você está tendo no Instagram e nos grupos do WhatsApp. Pra mim tem o mesmo peso. Entendeu? Então, se aqui deu, vamos supor, Mitsubishi e aqui deu S10, aí vai confrontar. Mas se aqui der Mitsubishi e aqui der Mitsubishi, é Mitsubishi. Se aqui der S10 e aqui der S10, é S10. O grupo equivale ao Insta também. Então, entra aqui nos links abaixo pra você participar dos grupos. Tá mais próximo da gente. Às vezes não consigo dar atenção em todo momento, galera. Eu tenho minha vida também. Meu serviço. Meu dia a dia. Minha rotina. Todo momento que eu posso, eu tento responder a todos. No Instagram e no WhatsApp. Mas é muita mensagem que eu estou recebendo. Pra mim, não estou conseguindo responder a todos. Mas eu agradeço de coração a todos vocês. Todas as mensagens. Vou responder assim que possível. Nem que demore uma semana. Daí, eu vou responder. Tá? Eu não deixo responder ninguém. Beleza? Só que é dentro do tempo que eu posso. Senão vocês estão doidos. Beleza? Obrigado a cada um de vocês. E até o próximo vídeo. Fui! E até o próximo vídeo.